Música 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 Galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores O vídeo de hoje gente é um vídeo Como vocês já viram no título né Testando produtinhos da 25 de março Então tem algumas coisinhas aqui Que eu testei com vocês, que eu comprei Recentemente, que eu já tinha recebido Ou que a gente tinha comprado e ainda não tinha testado Então lembrando vocês que O vídeo é de primeiras impressões Só teve um produto ou Dois produtos desse vídeo que eu já tinha usado E os outros não, todos que Eu fiz essa pele aqui são Baratinhos, são do babado E são novidades pra vocês Só que antes de começar a conferir o vídeo Eu espero que você se inscrever no canal, curtir o meu Beijo no Facebook, me siga lá no Instagram E arroba o fofoquice Pra você que ama o mundo das celebridades Tá gente, vem comigo porque o fofoquice Tá bombando Toda semana tem Notícias quentinhas pra vocês lá, tá Então, vamos deixar de boa Vai começar esse vídeo Vem Galera, já falando pra vocês Que isso não é um tutorial Ensinando vocês a fazer alguma coisa É um vídeo testando as maquiagens da 25 Claro que eu fiz uma pele Que se vocês quiserem fazer Reproduzir, vocês também podem Óbvio, né E, gente Eu vou separar esse vídeo de duas partes Como vai funcionar Essa primeira parte É a parte que eu vou fazer Só a pele Então, todos os produtos que eu vou mostrar com vocês aqui É só a pele E vai ter um outro Onde eu vou fazer os olhos Não vai ser esse olho que eu tô aqui Esse olho que eu tô aqui Eu só fiz a sobrancelha E coloquei cílios postiços só Que é esse daqui da Real Love Ó Não, na verdade ele é da Neo Home Eyelashes Esse aqui, ó Dessa caixinha maravilhosa Ele é alongado pro lado E bem volumãozinho E eu amei esse cílio Vocês vão ver na foto Que ele vai ficar mara E ele foi muito baratinho Paguei nele 1,20 Lá na Sousa Bijuteria Tá, gente Então, assim Esse vídeo foi só pra fazer a pele Então, eu usei base Usei pó Usei contorno Punch Iluminador Então, é só pele mesmo Esse vídeo, tá E fiz, e usei o batom também E daí, no segundo vídeo Eu vou fazer só olhos pra vocês Que daí eu vou fazer, tipo Testando da sobrancelha Delineado Sombra Sombra iluminadora Enfim Vou fazer um testando da 25 Só de olhos Esse é só de pele, tá Com os nossos produtinhos Então, ó Tipo, tem coisa da Fenza Aqui Ó, tem coisa da Fenza Aqui que é nova Tem blush novo da Fenza Tem iluminador da Max Love novo Então, assim Essa pele tá maravilhosa, tá, gente Então, vamos lá começar O nosso testando Makes da 25 Vem Então, galera Vamos começar a aplicar, tá Fazer Minha pele já tá limpa Tá bem limpinha Então, eu vou começar a aplicar Esse primer aqui Ele é o pré-maquiagem Primer De faixa de óbitos Póricos Minimiza linhas de expressão Para todo tipo de pele Da toca de natureza, tá Ele tem 30ml E ele é em creme Assim, branquinho, ó Então, eu vou aplicar Ele aqui no rosto Todo Eu já andei usando ele Algumas vezes E ele É bom, tá Esse aqui é o único produto Que eu já usei Nesse vídeo, tá, gente Os outros são todos Primeiras impressões E Esse primer é do meu lado Então, ó Espanelha assim Ele é um primer Hidratante, tá, gente Ele não tem efeito mate Nada disso Mas ele não deixa a pele oleosa Ele fica sequinho também E ele é um primer hidratante Espero que a luz esteja boa Pra mim Tá aparecendo muito boa Aqui a luz branca Eu não sei como que tá pra vocês Mas pra mim Tá aparecendo bem Parece que eu tô bem no vídeo, gente Tá Essa luz não é azul Ela é branca Então, agora vamos experimentar A base da FENZ Essa aqui é nova Essa aqui é a base líquida Faces FENZ Makeup Ela diz aqui que tem efeito mate Secagem rápida E não oleosa 30ml Então, vamos ver se realmente Ela é tudo isso mesmo, né, gente A embalagem dela é assim, ó Essa aqui é novíssima 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 Da FENZ Então, eu vou aplicar Ai, meu Deus Caiu um pouquinho de base Aqui, já fiz uma cardigada Do caralho, ó Mas vamos que vamos Deixa eu pegar Aplicar aqui assim, ó Olha, gente Vocês viram como ela rendeu? Olha só Rendeu muito, né? Então, vamos aplicar O cheiro dela é bem gostoso E ela espalha fácil, gente Bom, galera Apliquei a base Como vocês estão vendo aí, ó Ela tem uma cobertura leve Eu achei Cobertura, tipo, é de leve a média Dá pra você usar aí no dia a dia mesmo, tá? Ela não tem cobertura alta E a cor que eu estou usando, gente É a cor 01, tá? Que, ó Eu gostei bastante Achei que ficou perfeita pra mim Pro subtom de pele Ela tem Essa cor aqui, a 01 Ela tem um tom amarelado E ela Dá uma leve oxidada O cheiro dela é muito gostoso E ela é bem sequinha mesmo Ela não tem aquele efeito pegajoso no rosto, sabe? Tipo, foi uma das melhores bases da FENZ Assim que eu gostei Pelo menos na primeira impressão Eu já tô amando, tá? Então agora vamos para o corretivo Eu vou usar esse daqui da Ruby Rose Ele é o L2 Eu não tinha usado nesse corretivo É, só fiz sorte dele na mão Mas no rosto mesmo eu ainda não tinha usado, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó Tá? Fazer aquela iluminação básica O cheirinho da Ruby Rose É aquele mesmo cheirinho Gostosinho Então estamos assim, né, gente? Agora vamos espalhar esse corretivo Eu vou usar o mesmo pincel de base Para espalhar ele, tá? Só dando batidinha, gente Ó, um lado para o outro Eu achei que já deu diferença E ele é fácil de espalhar, sabe? Ele é bem facinho de espalhar Agora vamos aplicar o pó E o pó que eu escolhi Para fazer isso É esse pó hidratracta, tá, gente? Vocês encontram ele lá nas ruas de brilheterias E ele é bem baratinho também O que eu vou usar aqui É o pó HD Ultra Fino E a referência do meu é o 02, tá? Ele é o médium Então vamos lá Eu vou usar com esse pincelzão aqui Da Miss Friend E vou aplicar no meu rosto inteiro, tá, gente? Ele é bem fininho Eu achei que ele solta muito E ele tem cheirinho gostoso também Nossa, gente Nem parece que eu tô aplicando pó no rosto Ele é muito... A textura dele é muito gostosa, sabe? Os produtos da Tracta são bons, né, gente? Na maioria deles Eles são excelentes Então, ó Aplicando no rosto inteiro Para selar Essa pele, né, gente? Eu tô adorando Os produtinhos que eu escolhi Para fazer essa maquiagem Porque ela tá me deixando linda, gente Olha isso Agora a gente vai usar Um outro produtinho Que é esse bronzão da Mahave aqui Só que esse aqui eu não usei ainda Ele é o bronzão opaco, tá? E eu vou usar ele Para fazer o contorno Vou usar esse pincel chanfrado Os pós da Mahave também São bem Macios Eu já vi Ó a diferença na testa Já vocês estão vendo Agora eu venho aqui Para esse lado E aqui no queixo Ó, gente Tem diferença já, né? Amigas Esse lado agora A referência desse produto Só é Só vem escrito assim É Bronzão Mahave Mate Porque ele é sem melhor Bom, gente Agora nós vamos para o blush O blush que eu vou usar Esse aqui da Fenza Ele vem escrito É Blush pó Coraline, tá? Soft Coraline Soft A cor dele é o 04 Ele vem em duas cores Assim, ó Na embalagem Vem um rosinha E o mais malvazinho Então eu vou usar a cor mais malvazinha, tá? Vou misturar um pouquinho dela com a rosinha Assim, ó E daí eu vou aplicar aqui Nas buceças E eu já adorei esse produto Olha que lindo que ele deixou no meu rosto, gente Olha que bonito Ó Tá vendo? Amei Eu só acho que eu apliquei demais, né? Mas Só já eu arrumo E pra finalizar a pele, gente Eu vou usar Esse pó aqui Iluminador E bronzer Da Max Love Tá? E a minha cor É a cor 03 Gold Gold, tá, gente? Cor 03 Gold E eu vou usar esse pincel aqui Pra fazer o iluminado, tá? Ele solta muito Acabei de pegar aqui Ele já soltou Bastante, tá? Eu acho que essa cor aqui Vai ficar perfeita Em pele negra Pele Um pouquinho mais morena Que a minha Lembrando, gente Que esse vídeo aqui É um vídeo De pele, meu povo Estamos fazendo pele Com produtinhos Da 25 de máximo, minha gente Ó, pra quem no nariz Tá vendo? Aqui no lábio Então, gente Olhem só A pele ficou assim, ó Tá vendo? Eu apliquei o iluminador aqui Aqui Não dá pra vocês ver muito bem A apliquei também no olho Porque a luz que tá em cima de mim É branca Na dourada Fica mais bonito Porque ele é dourado Ó, vou mostrar pra vocês No foco Ele é bem dourado Tá vendo? Ó Ele é dourado Agora vou mostrar pra vocês também O blush aqui da Fender Que eu tô usando Que eu gostei bastante É esse aqui, ó Tá? E é meio que ficou assim, gente Vocês gostaram? Vocês gostaram? Comenta aí pra mim, tá? Então, galera Como vocês viram aí Ó, ficou bem legal a pele Vai ter várias fotinhas maravilhosas Lá no Instagram E vai ter post no blog também Ai, meu Deus Acabou de entrar um besouro Aqui no meu cenário Ai, Jesus Acontece essas coisas comigo, né? Meu povo Aqui tá calor E é um besourão, gente É um nome Vocês viram passando aí, né? Como eu tava falando Vai ter foto lá no Instagram Vai ter post no blog E aí ele vai começar a forrar de novo E... E eu vou deixar a descrição Dos produtos usados pra vocês Lá no blog, tá? Então vou fazer assim, gente Esse vídeo vai sair num dia E no outro dia O post vai estar lá no blog Pra vocês conferirem De pertinho, tá? Ai, eu tô comendo Desse bicho, gente Ele tá voando Aqui na minha penteadeira Socorro E é isso, gente Gostou do vídeo? Não deixe de comentar Compartilhar com as amigas Tudo que vocês acharam Tem um produtinho desse Comenta aqui embaixo pra mim Se você tem Se você não tem O que vocês quiserem Resenha separadamente Tipo essa base aqui Ou outro produto Ou iluminador Vocês comentem aí pra mim Que eu vou fazer resenha Separadamente para vocês Tá, meus amores? Que ele pega beijos Pessoal pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Mua